Oi gente, tô aqui com mais um vídeo, tá aqui gente, esse bolo não é pão não, não é bolo, eu fiz na forma de pão, tava sem forma, e é esse bolo aqui, olha, dessa marca Apti, mistura para bolo fiesta ou festa, né, tá aqui, mantequilla butter, gente, a cor assim parece que é de eu achar a uva, mas não é não, gente, festa, mistura de bolo sabor festa, fala que mantequilla, mescla, não sei o que é isso não, tá, preparo bis, coxuelo, sabor, mantequilla, gente, o que é mantequilla? Agora fiquei curiosa, mas tá aqui, é, eu fiz a receitinha, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem um canal cozinhando com AD, só de comida, só de receitinha, tá, e eu vou deixar aqui para vocês verem como é que eu fiz, E aqui eu vou experimentar agora, gente, como eu não sei o que é mantequilla, ai gente, loucura, é, eu vou experimentar e ver se ficou bom o bolo, né, mas olhando assim já parece que ficou, eu deixei demais no fogo, deu uma queimadinha embaixo, gente, mas assim, deu super certo, tá bem bonito, olha pra vocês verem, douradinho, olha a coisa mais linda Usei dois ovos, duas colheres de margarina e 150ml de leite, só isso, tá, e gente, eu tenho uma misturinha maravilhosa que o bolo ele sai todinho da forma e olha que bonito, gente, me fala o que que é mantequilla, gente, eu não sei o que é isso não, olha, eu não sei o que é de queimar aqui, mas o bolo, olha, ficou maravilhoso, tá, todo sequinho, hum, 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 que delícia, tá, hum, que bom, 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 bom mesmo, impressionada, hum, quem fala assim, ah, não sei o que é de bolo, compra a massa pronta, e essa daqui, gente, custou baratinho que eu comprei, foi só 1,99, baratíssima, a marca Apti, essa marca, eu conheci ela com, achafolatado, tá, que eu tinha, aí, aí, de repente eu vejo, as marcas hoje estão assim, né, estão fazendo de tudo pra ganhar dinheiro, e criaram tudo aqui, e eu fiz, gostei, 400g, super aprovado, gente, salva, tá, muito bom, vou mostrar do lado de cá pra vocês verem, ó, ó, eu não fiz naquela forma redonda, porque eu fiz 3 bolos de uma vez, e é a forma que eu estava ocupada, eu como a mais forma, porque, o meu forno, ele cabe 3 formas, é que eu não use a gás, o meu gás, o preço que tá, assar um bolinho só, já 3 de uma vez, bom, gente, é isso, vim mostrar aqui esse bolo, mantequilla, eu vou, eu vou, antes de, quando eu estiver editando, vou olhar na internet, e ver o que que é isso, eu não sei o que é mantequilla, não, não, bote, fies, mantequilla, eu faço a mesma ideia que tem isso, aí eu vou, agora na internet, vou colocar aqui pra vocês, tá, porque eu fiz, ó, isso, irmão, muito bom, né, gente, fazer um cafezinho aí agora, tomar ele, porque, de manhã, gente, minha, 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 referição, quando eu não abro mão, café da manhã, com o que for, com biscoito, com bolo, não for baçoado, com o que for, eu preciso tomar essa da manhã, é isso, olha que maravilha, espero ter gostado, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar os vídeos deste canal, de todos os outros canais que eu tenho, tá, tem um canal aí, é isso, beijão e tchau, tchau.